Aê! Esse é o meu barulho DJ Magro, porra! Vamos ver se tu é braba do jeito que você fala Eu vou por baixo, tu por cima, começar na cavalgada Eu batendo na sua cara, é hoje que você goza Vou deixar tu escolher, vou deixar tu escolher, piranha! Tu quer dois reais, uma botada misteriosa 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 Papo-vapo, fogo no parquinho Tapão no popô, dá mandraka, no furduncinho Tapão no popô, dá mandraka, no furduncinho Vamos ver se tu é braba do jeito que você fala Eu vou por baixo, tu por cima, começa na cavalgada Eu batendo na sua cara, é hoje que você goza Vou deixar tu escolher, vou deixar tu escolher, piranha Tu quer dois reais, uma botada misteriosa Papo, vapo, fogo no parquinho Tapão no popô, dá mandraka no furduncinho Tapão no popô, dá mandraka no furduncinho